No segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às prestas das montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta, Bendita és tu entre todas as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de ver até a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações de soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeu a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queremos humildemente pedirmos ao Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, que ele permita que o nosso Salvador, Jesus e a nossa bem-aventurada Ave Maria, venham nos visitar, como visitaram Isabel. Sabemos que não temos a dignidade da mesma, mas temos o desejo de também engrandecer o nome do Senhor e sentirmos o nosso Espírito exultar de alegria. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto e nos abençoe com a sua bênção materna, para que a nossa casa seja também a casa de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo de Deus permita que a bem-aventurada Ave Maria e o seu Filho, Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar para que possamos. Tenha a sabedoria de José, que aceitou fazer o querer de Deus, indo com a sua esposa, sem questionar, visitar Isabel, mesmo ela estando grávida, e precisar se deslocar a um lugar distante, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada Ave Maria e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar para que possamos ter a honra de recebê-los em nossa casa, mesmo não sendo digno, que eles entrem em nossa morada, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada Ave Maria e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venha nos visitar para que possamos ter a certeza de que nada é impossível para aquele que crê, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar para que possamos, a exemplo de Maria, sermos servos de Deus, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar para que possamos aumentar cada vez mais a nossa fé, glorificando o nome do Senhor, para que fiquemos protegidos pela sombra do Espírito Santo, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar para que possamos mostrar toda a nossa gratidão e dizermos que vemos Maria como bendita entre todas as mulheres, e Jesus como bendito, o fruto do seu ventre. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria, e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar, para que possamos glorificar o nome do Senhor com toda a nossa alma, exultando o nosso espírito de alegria. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria, e o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar, para que possamos mostrar toda a nossa gratidão pela manifestação da misericórdia de Deus, que se estende e de geração em geração, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, a Ave Maria, e seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venham nos visitar, para que possamos bendizer a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, permita que a nossa bem-aventurada, da Ave Maria, e o Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, venha nos visitar, para que possamos ser bem-aventurados, por crermos que, onde se cumpriram as coisas, que da parte do Senhor nos foram ditas, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos de séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, e aumentai a nossa fé. Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai a nossa igreja, abençoai o nosso sacerdote, todas as pessoas que multiplicam a Palavra de Deus. Abençoai a nossa família, darem saúde, paz e conversão. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém.